Bem-vindos a mais um episódio emocionante do Locomania Podcast. Hoje, vamos mergulhar na vida e no legado do lendário campeão de Fernanda, Juan Manuel Fangio, cujo centésimo décimo segundo aniversário celebramos. Conosco está o ex-piloto de Fernanda e entusiasta do automobilismo, Svirling Mois, que compartilhará suas percepções sobre a incrível carreira de Fangio e o impacto que ele teve no mundo do automobilismo. Apertem os cintos e se preparem para uma viagem inesquecível pela vida de um verdadeiro ícone das pistas. Olá a todos, sou Monclar que serei seu anfitrião no episódio de hoje. Antes de apresentar nosso ilustre convidado, deixe-me compartilhar uma história pessoal que me levou a me interessar pela vida de Fangio. Quando criança, eu era fascinado pelo mundo das corridas e me lembro de assistir a documentários sobre os maiores pilotos da história. O nome de Fangio sempre se destacava como um símbolo de dedicação, persistência e excelência. Suas conquistas impressionantes me inspiraram e há muitos outros a perseguir seus sonhos com paixão e tenacidade. E agora, deixe-me apresentar nosso incrível convidado, Svirling Mois. Svirling é um ex-piloto de Fernando e entusiasta do automobilismo. Ele possui um vasto conhecimento e experiência no mundo das corridas e estamos honrados em tê-lo conosco hoje. Seja bem-vindo, Svirling. Obrigado, Munclar. Estou animado por estar aqui e falar sobre o lendário Juan Manuel Fangio. Svirling, vamos começar com uma curiosidade sobre Fangio. Você sabia que ele tinha um apelido único? Ele era chamado de Eu Chueco, que significa Eu Torto, devido à sua habilidade em fazer gols com chutes de sua perna esquerda quando jogava futebol na infância. Isso é interessante, Munclar. Isso mostra que seus talentos iam além do mundo das corridas. Svirling, você pode nos contar sobre os humildes começos de Fangio e como ele se tornou um pentacampeão mundial? Claro, Yasminha. Fangio nasceu em uma pequena cidade na Argentina e começou sua carreira nas corridas de longa distância pela América do Sul. Ele era persistente, forte e dedicado ao seu ofício. Não demorou muito para que ele chamasse a atenção das equipes internacionais de corrida, e ele conquistou cinco títulos do Campeonato Mundial entre 1951 e 1957, tornando-se um verdadeiro ícone no mundo do automobilismo. Tio Svirling, por que as pessoas diziam que ele conversava e com seus carros? Bem, Cristina, Fangio tinha uma conexão incrível com seus carros. Ele conseguia sentir quando algo estava errado e se comunicava com eles como se fossem seres vivos. Ao entender seus carros e sua mecânica, ele conseguia tirar o melhor deles e obter resultados impressionantes nas pistas. Svirling, vamos discutir um aspecto polêmico da carreira de Fangio. Alguns críticos argumentam que ele teve sucesso principalmente porque sempre teve o melhor carro. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é uma pergunta interessante, Yasminha. Embora seja verdade que Fangio frequentemente tinha carros de primeira linha, é importante lembrar que ele também tinha habilidade e determinação para aproveitar ao máximo esses carros. Ele conseguiu se adaptar a diferentes equipes e carros, sempre buscando o melhor. Suas habilidades incríveis e dedicação incansável desempenharam um papel significativo em seu sucesso. Mas ele também não teve alguns sustos e acidentes ao longo de sua carreira? Ouvi dizer que ele já bateu em um monte de feno e saiu ileso. Isso é verdade, Matheus, mas também é importante notar que a habilidade e intuição de Fangio ajudaram a evitar inúmeros acidentes em potencial. Por exemplo, no Grande Prêmio de Mônaco de 1950, ele conseguiu evitar um acidente envolvendo vários carros, observando que a multidão estava olhando na direção errada, indicando que algo estava errado à frente. Sua capacidade de ler a situação e reagir adequadamente foi crucial para mantê-lo seguro nas pistas. Ah, eu me lembro de uma história engraçada sobre Fangio. Ele disse uma vez que, se fosse realmente rico, se perguntariam pra quê, porque a amizade é a maior riqueza que alguém pode possuir. Que homem humilde! De fato, Fernanda. Fangio permaneceu com os pés no chão e humilde ao longo de sua vida, sempre valorizando o amor e o apoio de seus amigos e fãs. Sua humildade e apreço pelas coisas simples da vida o diferenciavam de muitos outros indivíduos bem-sucedidos. Svirling, tenho outra curiosidade para a nossa audiência. Você sabia que a taxa de vitórias de Fangio, de 47,06%, ainda é insuperável até hoje? Isso é um testemunho de sua habilidade incrível e consistência nas pistas. Com certeza, Monclar. Sua taxa de vitórias é uma conquista notável e uma prova de sua dedicação e talento inabaláveis. O legado de Fangio continua a inspirar as futuras gerações de pilotos. Svirling, muito obrigado por compartilhar suas percepções sobre Juan Manuel Fangio conosco. Foi um prazer enorme tê-lo no Locomania Podcast. Obrigado, Yasmin e Monclar. Adorei conversar sobre o próprio lendário com vocês. E para a nossa incrível audiência, obrigado por sintonizar em mais um episódio do Locomania Podcast. Esperamos que você tenha gostado da nossa discussão sobre a vida e o legado do grande Juan Manuel Fangio. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar o conteúdo com seus amigos. Até a próxima, tchau a todos. Tchau.